Boa tarde, Jardim 3! Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim! E hoje já é quinta-feira! Estamos quase chegando ao fim da nossa semana que estamos dedicando todinha aos nossos avós, não é mesmo? Estamos falando essa semana sobre a vovó e sobre a vovô e o como é bom ficar juntinho deles e o quanto eles nos amam e nós também os amamos, não é mesmo? Muito bem! Vocês se lembram qual é a letrinha que começa a palavra vovó e a palavra vovô? É a consoante V, olha só! A consoante V, V. V de vovó e V de vovô Muito bem! E hoje nós vamos fazer uma atividade para a gente relembrar as sílabas da vogalzinha V a família dela Mas eu vou esperar um pouquinho Não é essa aqui Vocês vão lá buscar e voltem para a gente fazer juntinho, combinado? Vamos lá! Já pegaram? Então a gente pode começar Então vamos lá? Nós vamos relembrar que as vogais que a família do V é o Vá, Vé, Vi, Vó, Vu V com A da Vá, V com E da Vé, V com I da Vi, V com O da Vó e V com U da Vu E essa atividade está pedindo para a gente ligar Isso mesmo! Nós vamos ligar o desenho que começa com cada sílaba, combinado? Então vamos lá! Vamos começar Aqui nós temos um violão Violão começa com Vá? Não! Violão começa com V? Não, não! Violão começa com V? Começa! Muito bem! Então nós vamos ligar Olha só! Um violão Não vi Deixa eu pegar a tesourinha Vamos para a próxima imagem? Aqui nós temos um vulcão Vulcão começa com Vá? Não! Vulcão começa com V? Não! Vulcão começa com V? Não! Vulcão começa com V? Não! Não! Vulcão começa com V? Sim! Muito bem! Então nós vamos ligar o desenho do vulcão na sílabazinha do V? Ligamos mais um! A próxima imagem é a Vela! Vela! Vamos ver qual sílabazinha nós vamos ligar? Vela! Começa com V? Não! Vela! Começa com V? Sim! Muito bem! Então nós vamos ligar aqui O desenho da vela Um V O próximo desenho é o vovô. Vamos ver? Vovô começa com vá? Não. Vovô começa com vé? Não. Vovô começa com vi? Não, não. Vovô começa com vô? Sim, muito bem, Jardim 3. Então, nós vamos ligar aqui o vovô. Vamos passar aqui pela velhinha. Vou fazer uma curvinha aqui. Vocês fazem a curvinha também. Vamos ligar aqui. Vovô. E, por fim, nós temos a vaca. A vaca começa com vá? Começa. Muito bem, Jardim 3. Então, nós vamos ligar a vaca. Vamos ligar aqui. A vaca lá no ar. No vá. Aqui, estou passando atrás da vela. Conseguimos ligar todos, Jardim 3. Ó. Vá de vaca, vá de vela, vi de violão, vô de vovô e vô de vulcão. Que legal, não é mesmo? Agora, nós vamos para a segunda parte dessa atividade, que é pintar somente os desenhos que começam com a consoante V. Combinado? Então, vamos lá. Vamos fazer juntinho essa também. Aqui, o primeiro desenho é uma escova. Escova começa com V? Não, não. Então, nós não vamos pintar. E a vaca? Começa com V? Começa. É o V e o A. Então, nós vamos pintar a vaca. Vou pintar o de amarelinho. Porque o branco é muito clarinho para aparecer aqui. Olha só. Já pintei a minha vaquinha. Vou pintar aqui agora de rosinha. De rosinha. E a manchinha de pretinha. Eu estou pintando minha vaca com muito capricho e com muito carinho. O próximo desenho é uma casa. Casa começa com V? Não, não. Casa começa com C. Aqui, nós temos uma mala. Mala começa com V? Não. Começa com M, de mamãe. Aqui, nós temos um vovô. E o vovô? Ele começa com V? Começa. Então, nós vamos pintar o vovô. Olha só. Vou pintar o vovô. Eu estou pintando de giz de cera. Vocês podem pintar de lápis de cor. De giz. O que vocês tiverem aí na casinha de vocês. Combinado? Jardim 3. E, por fim, nós temos um vaso. E o vaso? Começa com V? Começa, Jardim 3. Então, eu vou pintar meu vaso também. Começa com V. É o V e o A. Olha como ficou legal o nosso trabalho, Jardim 3. Foi bem fácil, não foi? Aqui embaixo, então, nós temos com V. A vaca. O vovô. E o vaso. Legal, não é mesmo? Gostava da atividade de hoje? Foi bem fácil, não é? Nós fizemos juntinhos. Eu gostei bastante. E se preparem, porque amanhã é dia de atividade psicomotora, hein? Eu espero vocês amanhã. Juntinho com Jardim 3, tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau, Jardim 3.